A patota do selo azul, a esquerda caviar, a turma da visão estética de mundo, chame-os do que quiser, mas o perfil é conhecido. O grupinho progressista, enfim, precisa alimentar a narrativa de que vivemos sob um enorme risco à democracia e que essa ameaça não vem do STF, da esquerda radical ou dos golpistas do establishment, mas sim do governo federal. A narrativa fica ainda mais constrangedora quando a real crítica a ser feita ao governo Bolsonaro, agora, é justamente essa aproximação com o centrão, que se por um lado se justifica pela necessidade de governabilidade, já que o Congresso mal bem foi eleito, por outro lado aumenta, claro, o risco de corrupção de um governo que até aqui veio ileso nesse sentido. Que ditador é esse que articula com o Congresso o que era cobrado antes? Que tirano é esse que cede nacos do governo aos caciques partidários e que acata todas as decisões da justiça, mesmo quando temos um supremo que abusa do seu próprio poder e, em vez de preservar a constituição da qual ele é supostamente o guardião, acaba sendo o primeiro a rasgá-la? Nada disso importa. Só o discurso, só a estética. E é por isso que a Folha de São Paulo achou adequado lançar uma campanha pela democracia, entre aspas, escolhendo o amarelo como cor simbólica. Foi o maior fiasco e contando ninguém acredita, portanto vejam um trecho. A campanha, contando com colunistas e artistas, fala até em diretas já. Como se estivéssemos em pleno regime militar. Virou, claro, motivo de chacota, de muita troça nas redes sociais. E merecido. O mais incrível dessa campanha da Folha com o amarelo é a turma ver o resultado final e realmente achar que vai abafar. Isso, pra mim, mostra o quanto a bolha afastou essa turma da realidade. Qualquer ser razoável ficou mega constrangido com esse lixo. Rinaldo Azevedo estampou ali a cara da derrota dessa campanha. Vejam só. Será que tinha acabado o vermelho? Foi-se. Na verdade, acho que foi descoberto de onde veio o amarelo dessa campanha. Olha só. Esse tipo de mensagem é música pra os ouvidos aí da patota, que prefere crer que as pesquisas recentes mostram ganho de aprovação do presidente e queda abrupta da rejeição somente por conta do tal auxílio emergencial. Isso não é verdade. Uma das ícones dessa patota expõe bem tal postura. Vejam só. Essa é a triste constatação de quem está inconsolável dentro da bolha e não percebe que lá fora já manjaram a hipocrisia e o oportunismo dessa patota. Os jornalistas preferem ofender o povo do que reconhecer que erraram feio em todas as suas previsões porque não conseguem compreender o fenômeno. Se os fatos vão contra a narrativa, então pior para os fatos. Afinal, eu sou os fatos, não é mesmo? A arrogância elitista dos meus pares jornalistas salta aos olhos, menos dentro da bolha. Como ironizou meu colega Guilherme Fiusa, amarelar já foi uma coisa muito mais digna. A esquerda da foice amarelou, incapaz de lidar com a dura realidade fora da bolha. O que restou o jornal foi dar furos de reportagem como este. De fato, como seguir com a sua vida normal sem esse tipo de informação tão valiosa, não é mesmo? A que se resumiu a nossa imprensa de hoje.